Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos falar agora de um filme muito bom, sou apaixonado por cinema Gosto muito de filme, sou da época dos VHS Embora não sou tão, digamos assim, experiente de vida, mas... Né, na certa idade, mas eu gosto de cinema Lembro que na época você assistia filme na TV Depois veio o VHS, depois veio o DVD Depois veio o serviço de streaming E agora, não, veio o pendrive, né Que pegava, baixava na internet e assistia na TV, alguma coisa assim O USB E agora, certamente, é tudo mais prático Mas no cinema, eu vou ter um filme, esse filme aqui Além da Vida Além da Vida conta a história de três pessoas que são afetadas pela morte de maneiras diferentes O Matt Damon, que é o George É um operário norte-americano que tem uma conexão especial com o além Em outro ponto do planeta, a jornalista francesa Mary Acaba de passar por uma experiência de quase-morte que muda sua visão diante da vida E quando Marcos, um garoto londrino, perde uma pessoa muito próxima Ele começa uma procura desesperada por respostas Enquanto cada um segue o caminho em busca da verdade Suas vidas se encontrarão, serão transformadas para sempre Pelo que eles acreditam que possa existir Ou realmente exista a vida após a morte Então é um filme muito interessante Está um pouco desgastado Mas eu gostei demais Gostei muito desse filme É um filme É um filme para quem é evangélico, para quem é protestante Pode não gostar porque ele mexe um pouco com mediunidade Com a doutrina espírita E aí meus amigos Para quem tem menta aberta Você que tem menta aberta É uma indicação ótima Maravilhosa É um filme que eu gostei demais Há muita emoção Confesso que tem hora que a gente se emociona com os irmãos Que infelizmente a vida Eu não vou dar spoiler certamente Mas é um filme que é muito interessante Para você que gosta de filme Vale essa dica Se já assistiu, comenta aí nos comentários o que você achou Se concorda comigo ou discorda Na minha opinião eu achei ótimo Mas se você não assistiu Vai essa dica de cinema para você Que vai na moda antiga Famoso aí DVD Tá certo? Até o próximo vídeo